Tá, agora são quase dez e meia, eu tô na biblioteca, mas eu já vou sair pra estudar com um amigo e a quantidade de pessoas é impressionante, então eu vou mostrar só um dos andares, tem tipo três andares e todos eles estão cheios, eu vou mostrar o terceiro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que deu pra ver, eu vou ver se agora eu consigo passar pelos outros. Ó, aqui é o café, que também tá cheio essa hora, ele fica aberto até as duas da manhã, então tem gente aqui sempre. E às vezes, na verdade, é sempre muito diferente, porque às vezes eu saio tipo às três da manhã, quatro da manhã, e sempre tem gente entrando, independente da hora que tu esteja saindo ou entrando. Sim, aqui é o café, tipo, são dez e meia da noite, tá cheio. E tá, eu também preciso estudar, então eu vou parar de gravar, mas é isso. Tchau.